Chão de avião, Luiz Cardoso e o Denis DJ Tá vendo ali parceiro, duas putinhas Já tô imaginando, vai rolar uma catuabinha Se organizar todo mundo arrega, bora combinar Cê come aquela ali, que eu vou começar aqui de cá Eu como ela e tu, come amiga dela Eu como ela e tu, come amiga dela Eu como ela e tu, come amiga dela Tá tudo preparado, a parada é essa Eu como ela e tu, come amiga dela Eu como ela e tu, come amiga dela Eu como ela e tu, come amiga dela Tá tudo preparado, a parada é essa Tá vendo ali parceiro, duas putinhas Já tô imaginando, vai rolar uma catuabinha Se organizar todo mundo arrega, bora combinar Cê come aquela ali, que eu vou começar aqui de catata Tá vendo ali parceiro, duas putinhas Já tô imaginando, vai rolar uma catuabinha Se organizar todo mundo arrega, bora combinar Cê come aquela ali, que eu vou começar aqui de cá Eu como ela e tu, come amiga dela Eu como ela e tu, come amiga dela Eu como ela e tu, come amiga dela Tá tudo preparado, a parada é essa Eu como ela e tu, come amiga dela Eu como ela e tu, come amiga dela Eu como ela e tu, come amiga dela Tá tudo preparado, a parada é essa Eu como ela e tu, come amiga dela 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 Eu como ela e tu, come amiga dela